Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como fazer uma broa de fubá na frigideira super fácil Em uma tigela adicione os dois ovos Adicione uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida Você pode substituir pelo óleo de soja ou o óleo de coco que é mais saudável E meio copo de 200 ml de açúcar Misture tudo muito bem E adicione um copo de fubá O tamanho desse copo é de 200 ml Coloque 3 colheres de sopa de amido de milho Você pode substituir pela farinha de trigo Misture bem Uma colher de chá de fermento químico Misture suavemente até dissolver o fermento por completo Para realçar o sabor eu vou estar usando uma pitada de sal Unte uma frigideira antiaderente com manteiga, margarina, óleo ou qualquer outra gordura de sua preferência Despeje a massa e leve ao fogo bem baixinho Entre 5 a 7 minutos cada lado Mas é importante ficar de olho para não queimar, tá? E com a frigideira tampada Gente, já me diz aqui nos comentários De onde você está assistindo este vídeo Eu vou amar saber Então é isso, prontinho É uma ótima opção para substituir o pão no café da manhã e no lanchinho da tarde Espero que vocês tenham gostado da receita Se gostou, não esqueça de curtir Compartilhe Se inscreva no canal E vejo no próximo vídeo Tchau